Somos unidade. Unidade com essência. Unidade com o universo. Unidade com nós mesmos. Desde que surgiu, a humanidade vem se adaptando. Esta não é a primeira, nem será a última vez, que o mundo todo enfrenta desafios e que teremos que reporceber. A cada novo desafio, aprendemos a ser mais fortes, mais sábios e mais amorosos. Aceitamos que o amor nos fortalece e desperta o verdadeiro potencial que existe em cada um de nós. Em uma época onde estamos a um clique de tudo, foi a distância que nos trouxe mais perto. Compreendemos a diferença entre estar online e estar conectado. Entendemos a importância de um toque e o poder contagiante da compaixão. Uns cuidaram de quem estava na rua, ficando em casa. Outros, para cuidar de quem estava em casa, abraçaram o seu trabalho fora delas. Assim, presenciamos o grande espetáculo da solidariedade. Descobrimos grandes espaços em lugares pequeninos. Espaço para o cuidado. Espaço para quem importa. Espaço entre a rotina. Espaço para si mesmo. Percebemos no nosso interior a força da vida. E aprendemos a confiar que nos momentos de real necessidade evocamos nosso verdadeiro potencial. Amar a vida. Amar o que somos. Amar ao próximo. Amar o ser. É isso que nos faz evoluir e despertar para uma nova consciência. The more you love, the more you live.